Olá, eu sou o Roberto Camargo e o Governo Agora começa aqui. A partir de agora, o saque imediato das contas do FGTS pode chegar a R$ 998,00 para quem tem até um salário mínimo de saldo. Antes, somente estava autorizada a retirada de até R$ 500,00. Hoje, a Caixa divulgou o calendário para saque. 10 milhões de pessoas terão direito a retirar o dinheiro. Os saques do valor complementar do FGTS começam no próximo dia 20 de dezembro e vão até 30 de março. A Caixa vai creditar o valor extra para quem tem direito na mesma conta que foi creditado os R$ 500,00. Quem não tem conta na Caixa pode sacar nos terminais de autoatendimento e casas lotéricas. As agências vão funcionar em horário estendido de 2 horas do dia 18 até o dia 20 deste mês. Tem direito ao saque extra quem no dia 24 de julho tinha até R$ 998,00 na conta do FGTS. E cresceu a oferta de cursos à distância no Brasil. A taxa de estudantes que concluiu a graduação no tempo certo foi de 33% no ano passado. É o que diz o Censo do Ensino Superior de 2018. A modalidade de educação à distância foi o destaque do Censo do Ensino Superior 2018, divulgado pelo INEP. A oferta de cursos nessa modalidade aumentou quase 28% no ano passado. E nos últimos 10 anos, o número de alunos que ingressam nessa modalidade triplicou. O Censo 2018 mostra um número, um aumento na oferta de cursos à distância. Então, realmente, os cursos à distância, no tamanho do Brasil, é uma necessidade. E o Ministério da Educação apoia isso para que a educação, nesse caso superior, chegue a todos os cantos do Brasil. Ainda segundo o INEP, mais de 1 milhão e 200 mil estudantes concluíram o ensino superior em 2018. 5% a mais do que no ano anterior. Destes, mais de 1 milhão eram de instituições privadas e quase 260 mil de instituições públicas. Mas a taxa de conclusão, ou seja, o índice de alunos que se formam no tempo certo, ainda está em 33%. Embora seja maior do que países como Portugal e Holanda, o governo quer melhorar essa taxa para que os alunos se formem dentro do prazo. O Censo, junto com a avaliação, no caso, por exemplo, hoje, do Enad, permite uma política pública de apoio à qualidade do ensino superior. A gente fica por aqui. Nos vemos, então, na próxima edição. Até lá!